A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux. Olá, amigos, queridos ouvintes e telespectadores pelas redes sociais aqui do Educar para Crescer. Mais uma vez aqui juntas, eu e Sheila Falé, na condução do Educar para Crescer. E hoje nós teremos uma temática importantíssima. Falaremos de um querido do nosso coração, o doutor Bezerra de Menezes, e qual seria a sua relação com um dos espíritos colaboradores da codificação espírita, que é Santo Agostinho. E para esclarecer essas relações e esses vínculos espirituais entre Bezerra de Menezes e Santo Agostinho, contaremos com a colaboração e a expertise do escritor e expositor espírita Jorge Damas. Sheila, fala um pouquinho do Jorge para a gente. Boa tarde, meus queridos amigos, internautas e ouvintes. Estaremos em breve com o queridíssimo Jorge Damas Martins, que é escritor espírita, tem mais de 30 livros publicados. Só o doutor Bezerra de Menezes, são os cinco que eu me lembre. Aqui a gente vai mostrar depois para vocês, ao longo do programa, como Educar para Crescer. A gente sempre traz um pouquinho de livro também, né, Cris? Sim, sim. Boas dicas de leitura. Boas dicas de leitura. E daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco com ele. Ok, a gente cumprimenta também a nossa equipe de produção, porque sem ela o programa não estaria no ar. O Claudinho, que está aqui na técnica, e Sheila, nosso anjinho Sheila, recebendo as ligações. Então, o telefone da rádio é 3386-1400. Vocês se comunicam conosco, queremos a sua participação. E pelo WhatsApp, vocês podem ligar pelo 984-86-7633. E Sheila estará aqui, apostos, na bancada, lendo e passando adiante todas as observações que vocês, porventura, vierem a fazer. Queremos a colaboração dos ouvintes na produção desse nosso programa. E para abrirmos os trabalhos, né, Sheila? Isso. Vamos ler aqui um texto que a gente separou da grandiosa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada a Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Nesta obra, que faz aí uma... nos traz uma contribuição de como foi organizado, né, todo o bastidor da pátria espiritual, os bastidores espirituais da pátria brasileira, vamos achar um capítulo dedicado ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes. E Humberto de Campos nos fala assim, Antes de findar, antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável Assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Então, um grupo espiritual de espíritos ligados à pátria brasileira estão reunidos no espaço. E nos diz Ismael, Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes cem anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros cem anos que hão de vir. Concentraremos agora os nossos esforços na Terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na Terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Ismael falava do século XIX. E aí houve na locução de Ismael uma breve pausa, depois encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos presentes àquela reunião e falou assim, Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu Espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Estamos já com o nosso entrevistado em linha e lançamos logo um desafio para o Jorge Damas. Jorge, de quem Ismael falava nesse momento e com quem ele falava nesse momento? Cris, Chilinha... Boa tarde, nosso amigo! Amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro, comunidade espírita ligada a Sérgio, é uma alegria estarmos nos abraçando aqui, pensando em São Augustinho e em Bezerra de Menezes. É lógico que esse texto lido, maravilhoso texto do livro Brasil, Coração do Mundo, no capítulo 22, versa sobre a missão de Bezerra de Menezes entre nós. O décimo terceiro apóstolo de volta para realizar a unificação do Espiritismo no Brasil. Maravilha! Jorge, você nos brinda sempre com excelentes obras biográficas sobre Bezerra de Menezes e nós gostaríamos também, nesse nosso encontro aqui hoje, falarmos um pouco da ligação do doutor Bezerra de Menezes com o Santo Agostinho. O que você poderia já nos falar sobre isso? Bom, como dizia o nosso amigo, que a desencarnação não mata ninguém, o Newton Boechat, ele dizia assim, sem mais delonga, vamos começar o nosso bate-papo. Isso! O que acontece é que há uma passagem maravilhosa no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 31, no sub-item sobre as sociedades espíritas, no item 16, que Santo Agostinho deu a comunicação dizendo assim, para início de conversa, é bom toda a sociedade espírita, toda a reunião espírita começar com uma prece. Então é isso que eu proponho. Como pediu o próprio mentor de Bezerra de Menezes, o querido Santo Agostinho, ligado ao Espírito de Verdade, a falange de Allan Kardec. Que o Senhor nos abençoe nesse programa, abençoe toda a comunidade espírita do Rio de Janeiro, e do Brasil, e do mundo, e que todos possam ser iluminados pelas verdades que a nova revelação veio trazer. A ligação de Bezerra de Menezes com o nosso Bezerra de Menezes está pautada na pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, quando o próprio Santo Agostinho fala sobre os anjos de guarda. Ele era o anjo de guarda, ou melhor, o mentor de doutor Bezerra de Menezes. Então ele não só estava atuando na codificação no século XIX, Santo Agostinho, mas aqui no Brasil já cuidava carinhosamente do desenvolvimento de Bezerra de Menezes. Então, Jorge, e esse trabalho de Santo Agostinho também, com relação a todos esses bastidores da parte espiritual? Eu não ouvi a pergunta. Esse trabalho todo de Santo Agostinho, com relação a parte espiritual, essa ligação com o doutor Bezerra, toda essa parte de que você nos conta, dos bastidores mesmo. Sim, os bastidores, nós temos que, não só ele era o mentor do doutor Bezerra, como nós falávamos, mas, antes de tudo, quando o doutor Bezerra se colocou em dúvida com relação a assumir definitivamente os rumos da Federação Espeita Brasileira, que estava como um barco sem rumo, a partir de 1895, onde o doutor Bezerra foi convidado para uma segunda gestão na Federação Espeita Brasileira, ele se encontrava meio arredio, porque ele sabia já, por experiência, desde 1884, quando ele começa as suas práticas no Espiritismo, que as pessoas são lentas, lerdas na parte do Evangelho, na parte da moral, na parte da transformação, na parte de viver a fraternidade. E ele, desde 88 e 89, do século XIX, recebendo as comunicações de Allan Kardec, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, na Sociedade Espírita Fraternidade, no Grupo Espírita Fraternidade, ele assumiu essa bandeira de união, de fraternidade. E as pessoas eram lerdas, queriam mais dividir, queriam estar, às vezes, preocupadas com bolso, com interesses financeiros, queriam tirar a mensagem de Jesus, do Evangelho, como coluna fundamental da revelação espírita. Então, o doutor Bezerra estava entristecido. E quando ele foi convidado pelos dirigentes da Federação, aqueles que estavam ligados ao Conselho da Federação, ele disse não. Mas insistiram tanto que ele disse, então é necessário eu perguntar ao meu guia. Foi assim, então, que numa quinta-feira, em 1895, no dia 3 de agosto, ele se dirige às 19 horas no Grupo Ismael. E lá ele expõe para os seus amigos, do grupo mediúnico que ele frequentava, e onde ele estudava o Evangelho Rede Vivo, essa situação, esse convite. E ele disse que não estava disposto a aceitar. E todos ali também incentivaram, dizendo, nós vamos contigo e tal. Foi quando, então, se manifesta Santo Agostinho, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o médium de Ismael, ele se manifesta e diz, Bezerra, você tem toda a liberdade de não aceitar, mas preste atenção, você reencarnou para isso. Essa é a sua missão, a unificação dos Espíritas no Brasil, nas bases do Evangelho de Jesus, à luz da revelação, da terceira revelação. E aí Bezerra, então, diz que aceita, e ele fala uma expressão lindíssima, Santo Agostinho, ali, chamando a todos, inclusive a Bezerra de Menezes, vamos todos juntos. Esse vamos todos juntos é uma unidade coletiva, não existe essa união, esse amor, sem ela não se há realmente uma transformação, uma mudança, uma realização, uma construção espiritual. Exato, Jorge, inclusive, esse pedido de unidade é algo que traz muito bem e significa muito bem todos os esforços de doutor Bezerra. A Maria Clarice, de Petrópolis, ela está se comunicando aqui pelo Zap conosco, e ela está nos lembrando que é, e daí o porquê da pauta de hoje do programa ser também a lembrança do doutor Bezerra, que amanhã, né, é o aniversário de doutor Bezerra, 29 de agosto. Agora, o doutor Bezerra, ele também... E, só um minutinho, hoje de Santo Agostinho. Pois é. De hoje, 28 de agosto. Isso, perfeitamente. Hoje, no dia, precisamente no dia 28 de agosto do ano 430 d.C., desencarnou Santo Agostinho, né? E, no dia 29 de agosto de 1831, reencarnou a Bezerra de Menezes, o seu pupilo. Agora, já para a gente falar um pouquinho das características de Santo Agostinho, da influência dele a seu tempo, né? Dentro do período ali da Idade Média, que ele contribuiu muito para a questão da igreja, o que você poderia pontuar como legado de Santo Agostinho, damas? Ah, aí é realmente maravilhoso, né? Santo Agostinho nasceu em 354, né? Se você me permite, antes da Idade Média, né? O cristianismo estava se consolidando, já era uma das religiões oficiais do Império, mas não era, ainda, a única religião oficial. Santo Agostinho nasceu numa família humilde. O seu pai se chamava Patrício e a sua mãe se chamava Mônica. Ele tinha dois irmãos, o Navígios e a Perpétua. Ali ele nasceu na África, em Tagaste. Hoje seria a Argélia, né? E ele, como ele viveu nessa condição humilde, teve um momento na sua vida que ele teve dificuldade financeira para manter o seu estudo. É assim que um rico homem, vendo a sua dedicação e se aproximando carinhosamente dele, resolveu a sua situação financeira. Ele tem a sua primeira formação em gramática, em literatura. Depois ele vai fazer faculdade por quatro anos, né? Em artes, em filosofia. E aí, Santo Agostinho agora fica independente. Passa a ser funcionário público, vai viver em Roma, depois vai viver em Milão, passa a ficar tranquilo financeiramente. Só que o que acontece é que, nesse período todo, ele se dedicava não ao cristianismo. Ele não era cristão. Ele seguia o maniqueísmo, que era uma doutrina que falava sobre o bem e o mal, questionava essas duas situações. Como pode existir o bem se existe o mal? Quem foi o criador do mal? Como essas duas coisas se unem? Por que a matéria é um mal? Por que a matéria é uma dor? Santo Agostinho era, então, maniqueísta, aceitava a reencarnação, aceitava o docetismo, porque ele não conseguia entender nenhum espírito superior vivendo entre nós, mergulhado na sujeira, na imundície, e assim ele vivia. Mas também vivia no luxo, na farra, numa vida com vinhos, com muita mordomia, com muita distração. E assim era a sua vida, respeitado pelas autoridades, no sentido de intelectual, e respeitado na sociedade por ser um homem, agora, com posses. É assim que ele se encanta por uma mulher chamada Melana. E ele, encantado por ela, passa a ter uma paixão. Naquela época, ele ainda pensava mais que era mais fácil para ele ser amado do que era amar. Mas ele acabou se sentindo preso por ela e teve um filho. E como esse filho foi fruto dos prazeres, ele deu o nome do menino de Adeusdato. A é não, Deu é Deus, Datus é dado. Então, aquele que não foi dado por Deus. Ou, numa melhor tradução, um filho do pecado. E ele tinha uma mãe chamada Mônica, que tinha um amor imenso por ele. E Mônica vivia orando para a sua transformação. Orava, chorava, suplicava. É assim, então, que diante de tantas súplicas de Mônica, ele resolve se aproximar de Ambrósio, em Milão, o bispo Ambrósio e Milão, autor de um livro maravilhoso sobre a Virgem Maria. E ele, então, recebe boas instruções com relação ao cristianismo, se dedica à leitura da Bíblia, e faz a sua conversão e é batizado por Ambrósio. É aí, então, que logo depois a sua mãe desencarna, e ele também é obrigado a fazer um casamento segundo as normas da época, porque naquela época havia uma lei chamada Júlia, e essa lei não permitia que pessoas de níveis diferentes casassem, de níveis sociais diferentes. E como a sua amada era uma pessoa humilde, e ele já estava em alta posição, não se admitiu o casamento. É assim, então, que ele teve de deixar ela, não por falta de amor, mas por necessidade das leis, e, se afastando dela, fica com a Deus Dato e vai mergulhar nos estudos escriturísticos. E aí começa a grande vida do bispo de Ipona, do grande pensador das escrituras, o primeiro a ganhar o título de doutor dentro da hierarquia da igreja. Damas, Sheila quer perguntar alguma coisa? Sim, e aí, continuando o seu raciocínio, a ligação dele com Paulo de Tarso, né? Perfeitamente, né? Aliás, não só a ligação dele com Paulo de Tarso, mas com Pedro, com todos os apóstolos, ele era um profundo estudioso das escrituras. É assim, então, que ele escreve uma autobiografia dele, né, que é o livro Confissões, que é um livro maravilhoso, e ele também vai escrever um outro livro maravilhoso sobre Maria de Nazaré, e vai escrever um livro sobre o professor De Magistro, que é um diálogo dele com o filho dele, esclarecendo as situações mais complexas dessa relação pai-filho, da relação da filosofia, e entre as mais de 80 obras escritas por ele, ele vai escrever um livro também chamado A Cidade de Deus, em que vai falar sobre Deus dirigindo a nossa vida, Deus dirigindo o universo, e também vai escrever um livro fantástico chamado Comentários ao Gênesis. Nesse livro Comentários ao Gênesis, ele vai chegar ao máximo da sua racionalidade. Se você me permite falar um pouquinho sobre esse livro, e nós temos uma edição aqui em português da editora Paulos, que está nas minhas mãos agora, é interessante que no livro 4, ou melhor, na parte 4 desse livro, nos itens 51, 52 e 53, ele fala de duas coisas muito interessantes, porque uma é que diz que a criação foi feita em sete dias. A outra é do livro Eclesiástico, no capítulo 18, versículo 1, um dos livros da Bíblia, que diz que tudo foi feito de uma vez só. Então ele fica com essa dúvida, foi tudo feito em sete dias a criação, ou foi tudo feito de uma vez só. E diante dessas dúvidas, chegou a Deusdato, aquele que era considerado o filho do pecado, que era um verdadeiro anjo, uma relíquia na vida de Santo Agostinho, ele nunca entendia como o menino, vindo fora do casamento, fora das bênçãos cristãos, podia ser assim, tão sintético e tão intuitivo, ele se surpreende quando o menino dá uma ideia para ele maravilhosa, falando da semente, que a semente, ela se desenvolve, por exemplo, em raízes, caule, galho, folhas, flor e fruto, em várias partes, em vários momentos, mas que está toda concentrada no item só, que é na semente. Então, ele chega à seguinte conclusão, que a escritura está perfeitamente certa. Foi feito em sete períodos, ou em sete etapas, que ele acha que esses dias bíblicos não são verdadeiramente dias, e sim etapas, e mais ainda, genialmente, que tudo foi feito em potencial, com a vontade divina. E a vontade divina foi, podemos dizer, saindo da latência, ou saindo da potência, e se atualizando, época por época, se desdobrando através da criação. Aí, Santo Agostinho chega à sua genialidade, e para a surpresa dele, foi o menininho, que em breve já ia desencarnar, que era o seu filho, que deu essa grande intuição para ele, mostrando que realmente, o espírito, ele não é limitado pelo corpo, a sua idade não depende do corpo, e sim da sua maturidade espiritual. É interessante, que eu estou vendo aqui, estou tirando cola de algumas anotações, mas que eu fiz de Santo Agostinho, que ele se inspira muito também, na filosofia de Platão, e ele dizia que o homem, Santo Agostinho dizia, que o homem é uma alma racional, habitando um corpo mortal. Então, essa questão da sobrevivência da alma, já era algo muito certo para ele, filosoficamente falando, né? Não só a sobrevivência da alma, mas ele mesmo, como acreditava na reencarnação, desde quando ele era maniquista, e como está no livro Confissões, ele não só acreditava na sobrevivência da alma, acreditava na reencarnação, e era um profundo estudioso de Platão. Aliás, a sua doutrina está toda alicerçada na intuição platônica. Isso. E ele é a própria reencarnação de Platão. Exato. Que perfeito. Agora, damas, me chama muito a atenção, quando a gente busca, principalmente na internet, algumas imagens de Santo Agostinho, e ele normalmente, ou uma das mais famosas imagens, o retratam sempre com um coração em fogo, quer dizer, ele segurando um coração em fogo na mão, pegando fogo na mão. O que isso simboliza? É porque ele vivia uma vida que ele achava que ele já não aguentava mais, que era essa vida de profano. Quando chegou já nas beiras da sua conversão, ele já não aguentava mais nisso. E aí ele pegava a sua mãe orando, pedindo por ele, né? Intercedendo a Jesus. Ele chegava, às vezes, o alto hora da noite, a sua mãe orando, né? A dedicação de Mônica. É assim que um dia, então, ele para cumprir esse devir filial, ele também ora com a sua mãe e ele tem uma visão, uma visão inusitada, né? Aquela visão que diz, pega, toma, lê, abre e lê. E ele, então, vai ler uma passagem de Paulo de Tarso, maravilhosa, falando que deveria se fugir da parte de ser glutão, das bebedeiras. Aí ele não está falando mal nem de determinadas comidas, nem de determinadas bebidas. Está falando desse exagero, né? Os hábitos materialistas, né? E etc, né? Isso. Porque longe de nós aqui, queremos usar a nossa tribuna aqui para deixar alguém aflito aqui dos nossos ouvintes. Ele só estava falando desses exageros, né? E isso ele já não aguentava mais, já não suportava mais. Aí ele, pondo-se em oração, ele tem uma visão. E essa visão, então, muda radicalmente a sua vida. Esquenta o seu coração e muda... Aí o fogo, né? É por isso do fogo. Esquenta o seu coração e muda profundamente os seus conceitos de vida. E aí ele pode dizer que a partir dessa visão ele vai ser uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. Quando ele vai dizer assim, Senhor, eu te procurava em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as ciências, e nunca te encontrei, mas que admirava a contradição. Tu sempre perto de mim, eu estou longe de Ti. Como pode, Senhor? Aí a resposta fala é que eu sempre estava contigo. Tu é que estava longe de mim. Exato. Olha, a gente vai precisar interromper para um intervalo rápido e nós já já voltamos. Até já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Trux. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora que promove a educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 www.radiorriodijaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3133-861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Bom, a gente abre o nosso segundo bloco agora com um convite a todos vocês que nos ouvem nesse momento importantíssimo. No dia 10 de setembro nós estamos realizando no SERJ um evento comemorativo porque se instituiu o dia 10 de setembro contra o dia, aliás, o dia mundial em prevenção do suicídio contra o suicídio querendo sensibilizar as pessoas em relação a essa atitude esse descaminho Então nós estaremos lá na nossa federativa na Rua dos Inválidos no centro da cidade uma palestra com Pedro Camilo Pedro Camilo é um autor que nos fala muito sobre a vida e a obra de Dona Ivone Pereira e ele explora ele sabe versar e falar muito bem sobre essa temática do suicídio Então nós estamos esperando a todos no dia 10 que é o dia mundial de prevenção em relação ao suicídio no SERJ às 7 horas da noite e queríamos também sensibilizar a todos para que participem do Clube da Fraternidade aqui da Rádio Rio de Janeiro é muito importante, gente essa união de esforços já que estamos lembrando doutor Bezerra de Menezes vamos usar esse vigor e esse espírito colaborativo que doutor Bezerra de Menezes também sinalizou para a gente em relação aos nossos esforços e atitudes positivas que possamos ter em relação a Rádio Rio de Janeiro nós precisamos e contamos com a colaboração de vocês para que consigamos sempre manter no ar essa programação saudável e essa boa programação para toda a família brasileira e agora a gente passa para a Sheila que tem alguns apontamentos também os nossos amigos aqui ouvintes a Heloísa o Luiz da Ilha do Governador a Heloísa da Tijuca depois, viu Jorge depois a gente vai falar desse livro de novo que as pessoas ficarem interessadas dar o nome do livro editor a Maria Clarice de Petrópolis gostando muito mesmo parabenizando aqui a explanação Torquarto ele não diz a cidade tem escrito Cosmos Antônio de Padre Miguel todos também desejando muita paz e agradecendo o programa e nós gostaríamos então aqui de dar continuidade ao nosso programa e gostaríamos de ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo na fala de Santo Agostinho que é datada de Paris em 1861 e ele nos diz Vim de vós que desejais crer os Espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas Deus, meus filhos abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios homens incrédulos se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece a prece ah como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões filha primogênita da fé ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus no recolhimento e na solidão estás com Deus avançai avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos e aí nosso querido amigo Jorge nós pedimos para comentar um pouco o papel do querido Santo Agostinho junto à obra né desse período da codificação junto com Allan Kardec Espírito da Verdade que você poderia nos dizer e nos contar sobre isso Santo Agostinho ele participou intensamente da codificação no livro dos espíritos no evangelho segundo o espiritismo no livro dos médios no seu inferno na revista espírita né mas já que no dia 10 de setembro acabou de ser anunciado vai haver uma palestra com Pedro Camilo na Sérgio sobre o suicídio eu queria então aproveitar já de tanta contribuição de Santo Agostinho e o tempo urge né o tempo é curto lembrar uma passagem da revista Espírita de junho de 1862 quando Kardec ali coloca um duplo suicídio e nesse duplo suicídio né de um casal que se suicidou é há uma comunicação de Santo Agostinho belíssima através do médium o senhor Vézi Vézi era protegido de Santo Agostinho o que mostra então que naquele período de 1862 o doutor Bezerra estava encarnado e o médium Vézi estava encarnado também em Paris então Santo Agostinho como anjo de guarda era no mínimo desses dois o que mostra que um anjo de guarda ou melhor um espírito protetor pode ser protetor de muita gente inclusive dada a grandeza de Santo Agostinho um aqui no Brasil que é o Bezerra e o outro lá na Sociedade Espírita em Paris mas o que ele diz através desse médium sobre esse caso do duplo suicídio havia um casal em que a Palmeira era apaixonada pelo um determinado senhor mas esse homem era pobre a Palmeira resolveu então casar com um homem mais rico ora para sua surpresa esse homem mais rico era amigo do mais pobre e insistia para que o mais pobre frequentasse a sua casa o que transformou a vida da Palmeira e desse mais pobre que eles se amavam anteriormente e não se casaram por problema de dinheiro num verdadeiro inferno porque tinham de ficar juntos e não podiam completar o seu amor é assim então que várias vezes o marido saia e fazia questão que o amigo ficasse em casa porque confiava nele plenamente como confiava na sua amada na Palmeira é uma vez então eles não resistem e não resistem e caem na tentação do adultério e nesse desequilíbrio então quando o marido chega em casa a mulher não suporta e conta tudo de repente chega um amigo pobre e também se sentindo com a consciência pesada conta tudo para o marido ele como era um homem do bem perdoa todos os dois e diz assim tudo bem ou perdoa ou compreendo a dor de vocês mas queriam que agora então vocês vivessem separados que você não frequentasse mais aqui em casa nem se encontrasse para que a gente possa levar uma vida dentro dos padrões verdadeiros do bem assim eles então se separam mas não resistindo acabam se encontrando e fazendo então o pacto do suicídio porque não queriam primeiro deixar o marido de forma desagradável deixar o marido como uma pessoa traída ou um amigo como um traído também e também porque não queriam viver nessa angústia de viver separados no amor e resolvem então ligar o fogo com a fumaça e tal cometer o suicídio ato em desequilíbrio como diz Kardec que se eles conhecessem essa doutrina viriam que eles não poderiam se encontrar através do suicídio e agora a pena deles é viver separado nessa dor e Santo Agostinho vem dar uma comunicação lindíssima falando antes da entrevista que essa mulher vai dar sobre a angústia que ela estava sofrendo no lado de lá através para o Allan Kardec ela vai dar essa entrevista e Santo Agostinho dá uma comunicação lindíssima que uma frase deveria ficar para a reflexão dos nossos ouvintes o que fizestes do amor olha que frase linda de Santo Agostinho o que fizeste do amor como a coisa mais linda da vida que é o amor que é o casamento quando duas almas resolvem não separar as suas famílias mas a unificar as duas famílias pelo laço do amor onde a esposa traz a sua família e o marido a sua família e tudo isso é trocado por dinheiro por interesses comerciais por sofrimentos no coração coisas que não condiz e diz Santo Agostinho o que fizeste do amor vós o reduziste a uma pilha de moeda vós o jogaste numa balança em vez de ser rei o amor passou a ser escravo olha então são reflexões assim que mostram o quanto Santo Agostinho é realmente um participador do grupo do Espírito de Verdade para nos trazer a revelação codificada por Kardec pois é né Damas muita sensibilidade que ele sempre mostrou né a gente trouxe aqui tem aqui apontado uma nota que Allan Kardec escreve no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo falando um pouco sobre Santo Agostinho ele diz assim Santo Agostinho veio destruir aquilo que edificou não ele agora vê com os olhos do Espírito sua alma liberta da matéria entrevê novos horizontes que lhe propiciam compreender o que não compreendia antes sobre a terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía mas quando uma nova luz se fez para ele pôde julgá-las mais judiciosamente foi assim que mudou de ideia sobre a sua crença concernente aos Espíritos íncubos e sucubos isso faz parte da obra de Santo Agostinho é verdade ele escreve um livro sobre isso ele escreve livro sobre isso e altera evidentemente depois de deixar a carne algumas visões e sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas com uma nova luz pôde sem renegar a sua fé fazer-se propagador do Espiritismo porque nele vê o cumprimento das coisas preditas e tem aí como tutelado o nosso grande Bezerra de Menezes é o que acontece da mesma forma com o doutor Bezerra de Menezes que antes resistia as coisas espíritas mas que depois aceitou com muita galhardia com muita alegria como também resistia a homeopatia escreveu contra a homeopatia e depois passou a ser um estudioso da homeopatia e hoje um médico de profunda generosidade na homeopatia então assim a evolução é dessa forma ninguém mergulha no rei duas vezes tudo muda tudo se transforma pois é ambos tiveram histórias de vida muito próximas nesse aspecto da conversão né damas sim todos tiveram todos dois guardaram a crença nenhum dos dois deixou de acreditar na soviência da alma em Deus nunca nunca mesmo quando o doutor Bezerra vivia com os alunos com seus colegas da faculdade alunos do curso de medicina que eram materialistas o doutor Bezerra persistiu na crença da imortalidade mas também é bem claro isso porque logo em 1951 quando ele chega no Rio de Janeiro e se escreve em março na faculdade de medicina logo depois o seu pai vai desencarnar de febre amarela e antes do pai desencarnar antes do pai e quando o pai desencarna antes da carta chegar aqui no Rio de Janeiro o pai aparece para o doutor Bezerra então ele já sabia quando a carta chegou que o pai tinha desencarnado e que o pai continuava vivo com o nosso Santo Agostinho a mesma coisa as crenças que ele frequentava como a do maniqueísmo e outras o donatismo todas acreditavam na soviência da alma tem coisas que já pertencem ao espírito imortal que já está vivo ali dentro dele e aí quando ele tem o toque para uma filosofia de vida maior a filosofia dos novos tempos aí ele se abre com intensidade como um verdadeiro vulcão é a conversão de Bezerra e a conversão de Santo Agostinho Damas a gente está aqui também com alguns apontamentos do Espírito Erasto que participa também muito de toda a estrutura da codificação e ele nos destaca que justamente o Santo Agostinho ele se manifesta depois por quase toda parte colaborando e muito na codificação e ele também ele foi arrancado do paganismo como você já nos falava no início do programa essa mudança de estado de pensamento foi muito marcante isso está na mensagem à nova era de Erasto no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo quando se destaca do paganismo é bom te dizer não há diferença nenhuma entre o paganismo e o judaísmo um acreditava nos deuses o outro também acreditava em determinado Deus que tinha um determinado nome todos no fundo acreditavam quando eram estudiosos veja Platão que era considerado pagão veja Sócrates que era considerado pagão e os judeus os chamavam assim os gentios as gentes mas dentro do paganismo havia doutrina tão bela tão profunda da evolução da imortalidade da alma da ética como dentro do judaísmo aliás entre homens bons e entre homens dedicados a verdade espiritual sempre esteve presente seja na Índia seja no Egito seja na Grécia seja Israel em todos os tempos Deus nunca deixou a humanidade ófalo é isso é muito bonito ver na história humana que essa questão da verdade com esse V maior ele está aí transversal em todas as fases da humanidade em todas as estruturas de pensamento por mais que nós qualifiquemos essas estruturas de pensamento com diversos nomes mas realmente a verdade ela vigorou sempre como você fala belamente damas a humanidade ela nunca ficou órfã inclusive na conclusão de O Livro dos Espíritos no item 6 nós temos Allan Kardec dizendo que o espiritismo sempre esteve presente na terra desde quando o homem esteve na terra Jorge nosso amigo aqui internauta está pedindo de novo para você dizer o nome do livro é o livro sobre o comentário do Gênesis é isso o nome do livro é esse mesmo Santo Agostinho comentário do Gênesis e ele é da editora Paulos é fácil de achar é fácil de achar pela internet e é fácil de achar nas livrarias no centro da cidade na própria livraria Paulos no Rio de Janeiro com facilidade se encontra e também gostaríamos de dizer também para os nossos internautas do seu livro o 13º apóstolo né Jorge as reencarnações de Bezerra de Menezes e você tem outros livros sobre ele também né a cor é pela água eu escrevi sete livros sete livros mas não vamos citar o nome deles todos que não o nosso tempo não dá mas eu queria convidar a Cris convidar a Sheila os nossos queridos ouvintes para que amanhã no dia 29 às 19 horas lá no grupo Espírita Regeneração cada fundada por doutor Bezerra no dia 18 de fevereiro de 1891 logo quando ele estava encarnado eu vou fazer uma palestra chamada Bezerra de Menezes e a Medicina Alternativa então acho que vale conferir vale as pessoas comparecerem amanhã às 19 horas rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã em frente ao ERG Bezerra de Menezes e a Medicina Alternativa estaremos lá com certeza Jorge Damas e Bezerra de Menezes sempre vale a pena conferir não tem dúvidas e faremos outro programa com você depois Jorginho para falar um pouco mais do doutor Bezerra de Menezes inclusive sobre os martírios do fogo tem muita história para contar do doutor Bezerra de Menezes não é? tem muita coisa o doutor Bezerra de Menezes foi multifuncional outro dia eu lendo alguma coisa a respeito dele até preparando alguns escritos para um estudo também a gente descobre que o doutor Bezerra de Menezes foi até arquiteto ele até planejou a urbanização colaborou na urbanização Boulevard 28 de Setembro por exemplo ali em Vila Isabel não é isso? ele era sócio com o Barão de Drummond que era o dono daquela fazenda da Vila Isabel que ele comprou da família imperial e o Barão de Drummond o fundador lá de Vila Isabel juntamente com o doutor Bezerra de Menezes era médium psicografo e frequentava a reunião mediúnica na casa do doutor Bezerra de Menezes um legado muito grande porque foi vereador foi deputado trouxe a parte da medicina foi o médico dos pobres e ainda foi o maior difundador da época no início nos primórdios do espiritismo e o alicerce básico para toda a fundamentação e para toda a estruturação da pátria do Evangelho quer dizer é o maior acervo espírita que existe até hoje de 1894 a 1899 por 11 anos Bezerra de Menezes toda semana escrevia na imprensa leiga isso é importante se destacar na imprensa leiga sobre o espiritismo exato agora isso tudo damas e caros ouvintes sem a possibilidade de colaboração dos meios digitais quer dizer na época não tinha internet e ele já conseguia se desdobrar em tantas atividades é realmente meritório mas ele mesmo era um HD da espiritualidade um super HD acho que bom se ele não gostar dessa definição que ele nos perdoe é um HD sem chance de vírus ah não não sei não o vírus somos nós que ele vem curando constantemente com seu amor damas a gente quer te deixar livre agora a gente já está encaminhando aí para o final do programa passa tão rápido passa rápido e a gente queria deixar assim o espaço livre para você se colocar destacar o que você julgar importante destacar a palavra é sua meu amigo tá bem querida olha no livro dos médios no capítulo 31 o Santo Agostinho dá uma comunicação lá no item acerca do espiritismo é logo a primeira comunicação e ele fala algo maravilhoso ele diz que dessa ideia das revelações sucessivas e essa maior ideia que surge agora na terceira revelação que é o espiritismo quem colocou a pedra de sustentação do espiritismo foi o Cristo e se o Cristo colocou a pedra como base do alicerce do espiritismo com certeza Deus coroará a obra então eu acho essa colocação de Santo Agostinho muito bonita né porque a sustentação do espiritismo é a pedra colocada por Cristo com seu túmulo vazio é a mensagem clara de que túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para aprender o espírito que é imortal e que liberta sempre canta e viva e vive logo o espírito vive Cristo vive essa presença viva é a base é a pedra é a imortalidade da alma é o princípio básico mais importante da doutrina espírita e com este princípio baseado nos outros princípios básicos da doutrina espírita como Deus como a lei do amor como a comunicação dos espíritos a reencarnação a evolução e a pluralidade dos mundos habitados diante dessa grande construção Deus vai coroar a obra criando realmente uma nova humanidade a nova civilização do terceiro milênio aquela que nós teremos o compromisso de verdadeiramente fazer Jesus vivo nos nossos corações é isso mas esse viés evangelizador que doutor Bezerra de Menezes soube com a sua competência com o seu estofo moral asseguraram o movimento espírita brasileiro em um momento de crise de cisão de divisões de ideias dentro da própria estrutura organizacional da FEB daquela época foi a figura ilustre a força espiritual de doutor Bezerra de Menezes que pôde assegurar esse viés evangelizador da doutrina espírita e se nós procurarmos também como você muito bem lembrou a questão de Jesus a fala de Jesus a mensagem crística a mensagem de Jesus no evangelho ela sempre aponta em todas as passagens eu até sempre faço esse desafio para todos que quando a gente conversa sobre esse assunto eu faço esse desafio a pessoa o meu interlocutor procure o evangelho no novo testamento as passagens de Jesus e vocês perceberão que a essência da mensagem ela sempre vai apontar para a noção de vida futura Jesus sempre falava no âmago da sua comunicação digamos assim na essência da comunicação ele sempre fechava o seu pensamento indicando essa noção de vida futura ele mesmo por isso Cris Jesus se aproxima da viúva de Naim que estava triste triste porque o seu filho estava sendo levado para a sepultura ele se aproxima dela e diz assim não choreis não choreis mulher assim essa é a mensagem que eu queria deixar para nossos ouvintes independente da sua dor independente da separação não choreis verdadeiramente o espírito vence o túmulo e a vida continua você disse tudo a vida vence o túmulo e Cristo vive e a gente precisa acreditar nisso tenhamos fé fé no Pai que vive em nós e essa essa noção de não de não orfandade eu acho que é a grande o grande legado da doutrina espírita e do evangelho de Jesus essa noção consoladora lembrando aqui que Jesus sempre falava a paz esteja convosco que essa paz existe dentro de nós através da fé através de acreditarmos sabemos que o Pai está dentro de nós a todo instante então damas a gente entrega aos nossos ouvintes essa mensagem consoladora reforçando que amanhã teremos a sua exposição lá no grupo regeneração fica no Maracanã Maracanã rua São Francisco Xavier 609 em frente ao ERG metrô Maracanã às 19 horas exato de Menezes e a Medicina Alternativa com Jorge Damas programa imperdível a gente já se encaminha para o final do nosso programa te agradecendo muito viu Damas a sua participação agradecendo a participação dos internautas e estaremos juntos semana que vem em mais um Educar para Crescer Sheila agradecemos muito a sua participação estamos sempre aprendendo com você viu Jorge muito obrigada mesmo receba o nosso grande e carinhoso abraço e os internautas também que várias pessoas escreveram aqui um beijo grande beijo Damas a gente volta né Sheila pelo Facebook já já respondendo aos internautas isso a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer produção e apresentação Cristiane Trux este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte